Música Você vem com outro tubo, vai colocando Assim por diante, deve ter chegado no último tubo Tá? Mas isso aí, meus amigos, é tudo acabadinho Tudo feitinho, tudo bonitinho Né? Tudo ok Conferido a afinação Aí você vai fazer a colagem dos tubos Tá? Pra não ficar torto, né? Aí tem que ter uma coisa bem certinha Um escoado bem certinho Entendeu? Pra não ficar aquela coisa no tubo abaixo, que tá acima Aí fica ruim pra tocar Aí machuca até a boca Tá bom? Eu acho que deu pra entender aí Né? E depois também, se caso aí alguém for tentar fazer Tiver bandudo, vai entrar em contato comigo, né? O meu zap vai tá na tela aí Tá certo? Aí se você quiser pintar também Sua flauta, você vai lixar, né? Vai lixar tudo Entendeu? Mas antes de montar Antes de fazer aquela montagem Que você tiver intenção de pintar a flauta, né? Aí você vai lixar o tubo primeiro Bem lixadinho Passa um pano pra poder tirar o corte Pra ficar bem bonitinho Né? Aí você vai, depois de lixado, você cola Né? Cola bonitinho Aí você vai pegar E depois você vai passar uma tinta Eu comprei essa tinta aqui, ó É uma tinta spray Vai ser uma tinta ouro Eu vou fazer essa flauta todinha Eu vou decorar ela, né? No final do vídeo eu vou mostrar como é que ela vai ficar aí Tá certo? Então a tinta aqui é ouro metálico Muito bonita a tinta Né? E vou colocar um detalhe na flauta também Um detalhe aqui feito por isso aqui, ó Esse aqui, ó É a fita de bordo, de marceneiro Né? Vou fazer o módulo Vou ensinar qual é o módulo Depois Pra você decorar E no finalzinho eu vou mostrar Aí como que a fada vai ficar Depois de pintada Afinada Tá? Aí a gente vai Mostrar Então eu já mostrei aqui O comprimento Tá no vídeo aí Tá certo? Aí você pode medir Tudo certinho Não tem problema ficar maior um pouquinho Antes maior do que menor, né? Pra sobrar porque só tá Geralmente eu corto um pouquinho a mais Vou dar o acabamento aqui, ó Vai ficar quase encostado na borracha Certo? Esse tá pronto O ponto só E volta aqui Eu vou dar o acabamento desse todinho aqui Né? O vídeo não ficar muito longo Aí depois eu volto aqui pra fazer a montagem Certo? Já lixei os tubos Tá tudo lixado os tubos, né? Porque eu vou pintar a flauta depois Né? Tô lixadinho Acabamento aqui na Na boca do tubo Beleza? Então eu vou lá agora Para a colagem Aí dos tubos Aqui já tá Já tá os tubos arrumados, né? Tá tudo arrumadinho Aqui eu coloquei um Os tubos por baixo aqui Pra ficar mais certinho Porque tem uma rebarbazinha aqui Pra dar diferença Né? Tá tudo do jeito aí, ó Os tubos tudo no lugar Agora vamos fazer A colagem dos tubos Lembrando que essa cola É uma cola muito rápida Ela cola muito rápido E tem que ter muito cuidado com ela, né? É a alma super Uma cola muito boa Que você encontra aí Em casa de materiais De hidráulico, né? Você vai encontrar essa cola aqui Certo? Então vamos separar os tubos aqui Uns pouquinho, né? Ficar longe um do outro E ter muito cuidado Pra você não colocar errado também, né? De boca pra baixo Ao contrário aí Que depois se cola É difícil sair Então vamos lá Vamos pegar aqui O primeiro tubo, né? Tem que cortar certinho aqui Passar a cola Conferir a boca do tubo aqui Tá pra baixo Essa aqui tá pra cima, ó Quase com cola errada aqui Conferir tudo aqui E ver se tá certo Tudo certinho Então vamos conferir É isso mesmo, né? Tamanho Beleza Então vamos lá Então vamos passar a cola aqui Pro primeiro tubo Não precisa de muita cola não, tá? Não precisa de muita cola não Vou cortar aqui no primeiro Vou correr um pouquinho aqui Mas... Tem que tá bem encostadinho aqui, ó E ficar torto, né? Então vamos lá Para o segundo tubo Virindo aqui a boca do tubo Tem que ter cuidado Pra não ficar torto também Aproveitar o tubo Tossa aqui Tá acho aqui Tá vendo certinho Aqui Para o tubo E vai seguindo até o final. Então vamos lá agora colar os dois últimos. Depois de colar, deixa passar um pouquinho uns 5 minutos para a cola aderir bastante no tubo. Certo? Já colada. Já colada. Lembrando que não pode colocar muita cola na primeira, na montagem não. Depois a gente vai reforçar a cola aqui. Certo? Já vai ser uma flauta reta, né? Para trocar dos dois lados. Então vamos reforçar aqui a cola. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, colocar ela em pé, né? Virada. E aí você vai pegar a cola. dar uma pingadinha de cola aqui em cima, ó. Deixa ela escorrer, tá? Deixa ela escorrer até lá embaixo. Não fico com muita coisa não. Bata um pouquinho só. Ela vai escorrer. Ela vai escorrer. Deixa ela escorrer bastante aí. Depois a gente vira do outro lado também. Então ela pinga a cola do outro lado aqui para lá. Cuidado para ela não chegar aqui. Aí depois que ela chegar aqui, fica ruim de sair a cola aí. Deixa ela descer bastante. Fala dos dois lados. Essa cola aí. Deixa ela... Escorrer bastante aí, né? Para poder fazer o acabamento, tá? Depois de colada, né? Coladinha, tudo... É, conferida aqui. Aí depois você vem com a lixa, né? Capricha bastante aqui na... Na boca do tubo. Para tirar qualquer rebarbazinha, né? Para não machucar os lados, né? Essa parte... De trás, da frente. Tira tudo. Confere direitinho. Verifica se não tem alguma rebarba. Depois você vem, né? Com a saca. Vai na... As pontinhas aqui também, ó. Tira algumas rebarbazinhas. Fica por dentro. Né? Confere bonitinho. Para ver se está... Tudo legal. Né? Aqui, tudo conferido. Aqui fora também. Tá tudo lixado já. Tudo beleza. Tudo beleza. Borracha tudo no lugarzinho certo. Né? Aí... Aí depois você pega aqui uma... A valetinha. Pega um estopo, um pano qualquer. E dá uma limpeza por dentro, né? Com cuidado, dá para não empurrar a borracha. Para tirar as empurezas que ficou lá dentro e tudo, né? Alguma coisa que está a sui lá para tirar. Prontinho. Depois de tudo conferidinho, né? Vamos agora para a decoração aqui da faixa. Tem duas faixas brancas aqui. Aí eu vou... Depois dessa faixa branca aqui, que vai ter a pintura, né? Vai ser isolada a faixa com fita, né? Para não... Para não pegar outra cor nela. Vai ser pintada de ouro, né? Cor de ouro. Dourado. Está bacana mesmo essa flauta aqui. Vai ficar uma coisa linda, né? Essa flauta aqui. Certo? E lembrando, pessoal, que... Esse instrumento... Às vezes você pode comprar uma flauta da melhor qualidade. Melhor flauta que vestir. Se você não aprender a fazer a embocadura certa, não aprender a dominar, a flauta não vai testar. Pode ser melhor flauta se você não conseguir tirar nota nela, para fazer a embocadura certinha. Qualquer falta vai ser ruim. Então essa aqui é boa para prever, porque o tubo dela vai dar grosso. Exige mais ar, né? Do pulmão. E quando você pegar uma falta melhor, você já está bem treinado já. O seu pulmão já está tranquilo, já está acostumado, né? Aí vai ser menos ar. Certo? Aí você vai controlar o ar que você joga aqui dentro. Não é só estar com força. Não é só estar com força. Então depois eu vou fazer o teste para você ver aqui. Certo? Então, está aqui a primeira nota. Segunda. Certo? Eu pensei que é soprar demais. Não é soprar demais. O que acontece soprar demais? Bem devagarzinho. Bem suado. Faz um buraquinho nos lados aqui, ó. Ó. Não pode cortar a falta demais sem ter uma posição certa. Nesse caso aqui, ó. Certo? Então vamos agora para a decoração da flauta. Olha, pessoal. Ela vai ser decorada com essa fita aqui, ó. Que tem uma fita de borda larga, né? De macineiro. Você encontra nos macineiros, né? Onde é que vem material para macinaria. Ela é uma fita larga, né? Vai enxergar o molde. Retirei. E ela vai ser colada aqui em cima, aqui, ó. Vai ser muito bem colada. Com cuidado para não ficar torpo, né? E ficar feio. Tá bom? Então ela é cortada de um lado e de outro, ó. Vai ficar uma de um lado e uma de outro. Então o que vai acontecer aqui? Ela vai ficar assim, ó. Né? Vai ficar isso aqui, ó. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou arriscar com a caneta aqui. Metade do tubo, né? Metade e metade. Vai medir aqui, ó. Então, vai ficar com a caneta aqui. Mede aqui. Mede aqui para a altura certa. Eu vou arriscar aqui com a caneta. Vai ficar lá na pegada. E vai arriscar aqui do outro lado também. Tá? Aí vai passar a caneta aqui, ó. Faz um risco aqui, ó. Vai ficar mais ou menos onde é que você vai colocar a cola. Para não colocar muita cola. Faz um risco embaixo também. Coloquei depois limpa. Tá o risco aqui, ó. Tá marcado aqui. Aí vem com a cola, né? Com muito cuidado, porque essa cola é uma cola muito resistente. Mede certinho aqui para não ficar torto. Então vamos colocar a cola, né? Não pode demorar muito, porque essa cola ela seca muito rápido. Primeiro tudo, segundo tudo. Na hora é que ela cola aqui você peça rasga, mas não quebra, não sai não, viu? devido a potência da cola. Tem muito cuidado no colar aqui para não ficar torto. É? Primeiro... Primeiro pega na parte mais grossa aqui, ó. E vai lá na fila, ó. Tem que ter cuidado, ó. Começou até a colar aqui. Tá vendo? Começou a ficar torto aqui e não vai colar no alto. Coloca no tubo. Coloca em cima aqui para poder a cola segurada. Pronto. Já tá colado, ó. Esse lado tá colado já. Marca com a caneta aqui para não ficar torto o lugar como é que elas vão encontrar aqui. Certo, é? Vamos colocar aqui a outra faixa aqui e passar a caneta. Vamos colar a outra faixa. Então, vamos lá. Tá cola, né? Muito cuidado. Então, vamos lá. Muito cuidado de novo aqui. Aqui. Prontinho, tá colado. colei o dedo um pouquinho aqui, mas faz parte, né? Depois eu vou passar aqui a coisa para tirar o risco da caneta. Coladinho, tudo certinho. Aí vem com a com a fata, vai na beirinha dele aqui, ó. Tira tirar a quina tirar a quina também aqui. Tira a quina do outro também. e depois vem com a lixa, né? Dá uma lixazinha aqui, ó. Tira a quina e aí 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 bem colado, pessoal que não solta mais nunca ó né é a falta muito bonita bem, pessoal depois de colada, né que é tudo coladinho tudo prontinho a gente vai isolar essa parte branca aqui, ó vai isolar essa parte branca aqui com fita fita crepe, né para tinta não pegar nela aí certo? Então vamos lá Pessoal tá aqui já tá isolado já a parte branca aqui decoração, né agora vamos para a pintura, né a pintura aqui eu vou pintar deixar secar e aí eu volto mostrando como é que ela vai ficar depois de pintada certo? Não fica muito extenso o vídeo aí já pintei a flauta já secou agora vou mostrar como que ficou essa flauta que coisa mais linda, né que até eu fiquei impressionado com que essa flauta ficou bonita olha 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 o brilho dessa tinta é uma tinta ouro, né metálico olha aqui que beleza que ficou essa flauta né essa ficou perfeita mesmo né ficou linda tudo bem acabadinho pintura não escorreu a pintura, né na cor de ouro ficou linda não ficou? aí ó é pouco material barato você vai ter a flauta bonita e se você quiser decorar a flauta né se você quiser pintar a flauta depois foi aquelas dicas que eu dei aí né mas ficou muito bonita essa flauta aqui então vamos testar aqui como é que ficou o som da nossa flauta né lembrando que é uma flauta em dó e quando ele vai tocar a gente tem que saber qual tubo que ele vai pegar primeiro né se você pegar o tubo errado não vai dar certo tá tem que saber qual tubo você vai começar entendeu então quando a gente está aprendendo né eu também estou aprendendo é claro né tem que aprender muito ainda vou marcar os tubos certinho pra gente não errar dá uma olhada assim de vez em quando né e se você começar no tubo errado a nota não vai dar certo a música não vai dar certo entendeu então vou tocar aqui um pedacinho de uma música aqui pra você ver é a música grandiosa é tu então ela vai começar aqui no tubo sol vamos lá 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 Então esse começou No tubo sol Se começar em outro tubo Não dá certo É isso meus amigos Depois que vocês montarem sua flauta E aprenderem a tocar Fazer a embocadura certinha Tirar o som bonitinho Se você quiser comprar uma flauta profissional Tem vários profissionais Que fazem flauta no Brasil Com certeza Fazer bom uso de suas flautas E que Deus abençoe a todos vocês Que esse vídeo Seja de utilidade para vocês Que desejem a sua flauta Não conseguiu fazer ainda Eu tentei fazer da melhor forma possível Para não ficar muito extenso o vídeo O vídeo ficou um pouco grande ainda Mas vale a pena você assistir tudo Porque se você queria aprender a flauta Vai fazer a sua flauta agora Muito fácil de fazer O importante é você pegar o primeiro tubo O primeiro tubo A medida certinha Aí você começa E vai fazendo até o último Já passei para vocês Já passei para vocês A medida dos tubos E essa flauta aqui Que eu montei Eu vou dar de presente Para um amigo lá do Maranhão Na cidade de São Mateus Do Maranhão Eu não consegui ler o nome dele aqui Mas depois eu vou Conseguir o nome dele certinho Tá certo? Um abração para ele Não esqueci seu nome meu irmão Eu não entendi direitinho aqui não Tá bom? E aí eu vou mandar para você a flauta Estou dando um brinde para ele Foi o maior prazer Porque ele tentou fazer a flauta lá Cortou um bambu Não deu certo E aí eu mostrou um vídeo Para mim lá Minha flauta aqui Não dava certo de jeito Não deu aquele bambu ali Viu? Então eu falei para ele Que eu estava fazendo um vídeo E ia montar a flauta E ia dar foto de presente para ele Então Eu enviesse aqui para ele Lá em São Mateus Do Maranhão Tá bom? E fique com Deus Peço a você Inscreva-se no meu canal Você que não é inscrito ainda Dê um like Nesses meus vídeos aí Ajuda a gente a divulgar Os nossos vídeos aí E eu estou à disposição Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida Pode entrar em contato comigo Que eu tenho o prazer De tirar suas dúvidas Se eu puder